Muitas vezes, para alcançarmos os nossos objetivos, ter cada um de nossos sonhos realizado, é preciso que a gente atravesse grandes desertos. A sequidão de um tempo. É necessário que a gente passe por algum sofrimento, enfrente a algum desafio que parece estar acima da nossa condição de ser vencido. A vida, em algum momento, nos parece ser mais difícil do que ela é para muita gente. Contudo, se não perdemos a esperança, se mantemos o foco, a crença, descobrimos que tudo nos é possível. Entrego para você algumas palavras, porque você, ao longo da caminhada, chegou numa encruzilhada. Agora não sabe o que faz, se segue em frente, se vai para a esquerda, para a direita, ou se até mesmo volta para trás. A sabedoria está assentada nessa encruzilhada. E se você permanecer em comunhão, descobrirá que ela é Deus. E que através do Espírito Santo, ela vai dirigir os seus passos. Vai direcionar a sua visão. E você enxergará a vida de um modo diferente. De um jeito que vai fazer com que você jamais pense em desistir. Principalmente, nesse instante em que você ouve essas palavras. Onde você é atacado por críticas, é cercado por um negativismo muito grande. Não é preciso nem que alguém tenha te falado alguma coisa. Você percebe nos olhares, nos comportamentos. Alguém torce contra você. E muitos não querem a sua felicidade. Todavia, se você se espiritualizar, você vai ver que tem anjos trabalhando com você. Estão com suas ferramentas. E estão te ajudando a desbravar o desconhecido. A enfrentar todo e qualquer tipo de adversidade. E que lá na frente, tem coisa boa te esperando. Administre a sua vida com personalidade. Com esperança. Com ânimo. Otimismo. Sem lamentações. Sem reclamações. E mesmo que você chegue cansado ao seu destino. Você verá que compensou o esforço. Quando, enfim, você consegue escalar o alto monte de sua vitória. E lá ficar a bandeira da sua exaltação. Você vai dizer. Que bom. Que eu só dei ouvidos. As pessoas que realmente queriam o meu bem. Que eu não me abati. Com as falas. Com os comportamentos. De quem só torceu contra mim até agora. Meu amigo. Se você tem Deus no coração. Minha amiga. Nesse deserto que você. Por ele transita. Não te faltará o pão. Não te faltará a água. A sombra. Um lugar de descanso. Um lugar de meditação. Onde ali Deus te mostrará. Que não te deixou. Que não te desamparou. Você pensa. Em alguma ocasião. Estar vivendo uma grande solidão. Porém. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Tem alguém que olha por você. Cuida de você. E como uma bela flor. Que precisa estar sempre perfumada e colorida. Esse ser tão maravilhoso que te ama. Ele te rega todos os dias. Para que permaneça em você a vida. A vida cheia. De sonhos. De objetivos. De projetos. De objetivos. De metas possíveis de serem alcançadas. Talvez a sua meta. Não é alcançar aí. Um sonho material. Muita gente confunde as coisas. Nem sempre o objetivo da gente é comprar uma casa, um carro, uma chácara. Obter um bem material. Nosso sonho é viver a felicidade. Plena e autêntica. Sem máscara. Sem fingimento. Ao lado de pessoas que nos valorizam. O maior objetivo que a gente precisa ter na vida. É ter paz no coração. E é verdade. Às vezes para se alcançar essa paz. Tem que enfrentar desertos. Passar por estradas cheias de pedregais. É necessário atravessar também. Cruzar mares tempestuosos. Onde a embarcação parece que não vai chegar jamais ao porto almejado. Buscar a felicidade. Às vezes é preciso enfrentar ignorâncias. Invejas, cobiças, falatórios, futricos, mexericos, fofocas. Mas quando você tem o escudo da fé. Mas quando você tem a luz da palavra na sua vida. Nada disso te atinge. Porque a luz para o cristão. Ela se torna treva para o mal. O mal não nos enxerga debaixo dessa luz. Todo mal que quer escurecer o nosso caminho. Ele se torna uma estrada fácil de ser cruzada. Porque a luz que está em você. Que a luz de Deus. Dissipa todas as trevas. Ilumina todos os nossos caminhos. Não está escrito na palavra? Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz para os meus caminhos. E se o seu objetivo hoje é algo também material. O que importa? Tenha fé. Deus é aquele que realiza todos os bons desejos do nosso coração. Só uma coisa Ele te pede para eu encerrar essa mensagem. Não seja uma pessoa materialista. Não se apegue aos tesouros dessa vida. Ajunte tesouros nos céus. Não seja ansioso quanto ao que vai comer, beber, vestir, calçar. Deus cuida das aves dos céus. Deus cuida dos lírios do campo. Se Ele ama e cuida das aves. Se Ele ama a sua criação, até mesmo os lírios. E faz bem para eles. Não fará muito mais bem a você, que é feito a imagem e semelhança do Criador. Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas te serão acrescentadas. Fica aqui a minha palavra de fé. Que ela atinja o seu coração. Te encha de esperança. E que ela chegue ao mais profundo de sua alma. Que a tristeza não te domine. Mas que a alegria de Deus te visite. A alegria de Deus é a sua força. É o que você precisa para seguir em frente. Vai lá. Vai buscar o seu sonho. Você vai ter tudo o que deseja e que é bom. Realizado. Por sua fé. A palavra de Deus já está agindo na sua vida. Para te dar a vitória que você tanto deseja. Que você tanto precisa. Não para mostrar o mundo. Que você é alguém ou que Deus seja algo para você. A gente não precisa mostrar nada para ninguém. A gente não precisa dar explicação para quem quer que seja. Você não precisa dar explicação para o seu amigo. Ele não precisa. Se você tentar se explicar para o teu inimigo. Ele não vai acreditar. E o ignorante não vai compreender nada. Então, tudo o que você conquistar. Que seja para o seu bem. Para o bem daqueles a quem você tanto ama. E para que o nome de Deus em sua vida. Seja sempre engrandecido. E glorificado. Feliz dia para você. Feliz dia para você. Feliz dia para você. Amém. Amém.